Música Então tá gente, vamos lá, vamos meter fogo no barraco, vamos ver como é que vai ficar esse prato maravilhoso, muito fácil, muito simples, acompanha a gente, vem comigo. Então é o seguinte, a gente vai pegar, vamos colocar primeiro, vamos começar a mexer nas batatas, que ela vai demorar um pouquinho mais de tempo. A gente tem umas batatas que eles chamam de New Potato na Inglaterra, e aqui seria o tal da batata em conserva. Então vamos colocar umas batatas pra cozinhar, que depois a gente vai cortar ela, dar uma seladinha nela. Então vamos fazer mais ou menos uns meio quilo de batata. E o que é legal quando você cozinhar sua batata, sempre lembre disso, que isso vai dar um segredo totalmente diferente. Hortelã, sua batata fica cheirosa, gostosa, saborosa. A hora que você colocar a batata na sua água, você pega e introduz folhas de hortelã. E é muito simples, porque depois você só pega o galho e tira fora, entendeu? Não tem muitos problemas de você ficar achando pedaço se você não quiser. Então é muito simples, você coloca, ela vai dar aquele cheiro de hortelã na batata, ela já vai começar com um sabor maravilhoso. Não coloque sal ainda, deixe só cozinhar. E outra coisa que a gente vai fazer pra acompanhar o processo, a gente vai fazer uma lentilha, que a gente já deu um preparo aqui. Então vamos acender essa outra boca aqui, colocar fogo no barraco da gente, ver se vai pegar super legal. E a gente deu uma cozinhada numa lentilha, bem básico. Água lentilha, você consegue comprar em qualquer supermercado. Lembre que essa receita é muito fácil e muito simples de encontrar. A maior dificuldade que você vai ter, talvez seria achar a picanha argentina. Mas a nacional brasileira não vai ficar muito longe. Claro que a argentina é outra história. Você vai ver a hora que a gente começar a mexer nela a diferença. Vem comigo. Olha só gente, nossas batatas estão perfeitas. A gente não quer que ela fique muito mole, a gente não quer que ela fique muito dura. Então ela tem um ponto perfeito, al dente, que é o que a gente vai primeiro tirar ela agora. Então vem comigo, acompanha o processo. A gente vai drenar nossa batata e a gente vai drenar a nossa lentilha. Muito simples. Vamos lá. O lance das batatas é você nunca abrir a torneira. Se você colocar água fria na batata, ela é um tubérculo. Ela vai puxar toda a água e ela vai ficar molha. Aquele lance quando você faz uma salada de batata, aquela coisa que tudo mais que ela fica, a batata fica desmanchando, mole, encharcada, é porque as pessoas pegam e abrem a água e colocam a batata para esfriar. Não façam isso jamais. Pegue a batata, simplesmente, coloque ela numa bandeja e deixe ela esfriar naturalmente. Esse é o processo de fazer batata perfeita. Não tem contato com água quente. Você vê que ela está ainda durinha, ela está mole, mas ela está continuando o processo de cozinhar. Então a gente vai deixar ela desse jeito, descansando um pouquinho. É bem simples, não coloque água fria em batata saindo do fogo, porque ela vai puxar feito com uma esponja e você vai ter uma batata encharcada. E é isso que a gente não quer. Então, agora é hora das nossas lentilhas. Olha só que lindo. Lentilha a gente pegou, cozinhou só na base de água e sal. Pouco sal. E o que a gente quer com a nossa lentilha, que ela não fique mole, mole, mole. Está perfeita. Então é o seguinte, agora o processo é bem simples. Acompanha a gente. A gente vai drenar para tirar esse excesso de água. Drenar, tirar esse excesso de água, que a gente não está fazendo uma sopa. E a gente vai colocar ela aqui para descansar, esfriar um pouquinho, enquanto a gente prepara os nossos outros pratos. Então é o seguinte, a gente pega uma frigideira. Vamos acender o nosso fogãozinho, nosso fogo. Então vamos começar. Agora a gente vai fazer a lentilha. Então é o seguinte, a gente vai pegar um pedaço de bacon. Um bequinho legal, qualquer bacon da sua preferência serve. Então a gente vai fazer uns cubinhos dele. Tira esse excesso. Essa casca aqui para a gente não é legal. É legal para você fazer um feijão, uma cassarola. A gente vai cortar umas tiras de bacon bem finas. A quantidade vai de acordo com o tanto que você vai fazer de lentilha. A gente está fazendo para um prato, então é uma demonstração. A gente vai cortar bem fininho em cubinhos. Esse é um prato que o francês adora. Eles usam uma lentilha que chama peel lentas. Ela é um pouquinho menor que a nossa. O sabor é bem parecido. Só que a nossa é um pouquinho mais gordinha e maior. E essa lentilha é divina. Essa nossa também é muito boa. Então é o seguinte, panela quente. Vamos lá. Azeite, duas colheres de azeite. A gente já sabe duas colheres por experiência. Mas se você quiser, pega duas colheres. Só um pouquinho de azeite. Não precisa nem cobrir o fundo da panela. Lembre que azeite ou óleo, qualquer coisa em cubinhos não é muito bom para a saúde. Então vocês sempre ficam alerta da quantidade de azeite ou óleo que você usa. Mesmo que azeite é uma coisa boa. Azeite quente. Panela quente. Bacon nela. Esse processo é muito legal, muito simples. Vai dar aquele cheiro delicioso na sua casa. Então a gente vai pegar, dar uma dourada bem nela. Deixar esse bisco bem gostosinho, bem crispy que a gente fala na Inglaterra. Ele ficar bem torradinho. A gente vai fritar ele. A hora que ele começar a fritar, sei lá, do que a gente fala, desse jeitinho aqui. A gente vai começar com a cebola. Essa aqui é a que a gente picou antes, obviamente. Então, o processo de picar a cebola, vocês já acompanharam a gente. Duas colheres de cebola. Duas colheres de alho triturado. Bem picadinho. E a gente vai criar a nossa base. Essa base vai ser a base da nossa lentilha. Esse sabor que vai estar nessa frigideira vai ser o que vai ser toda a diferença do sabor da sua lentilha. E a gente tem aqui um vinho branco. A gente vai colocar meio copo de americano. De vinho branco. Vai dar uma flambada. Queimar o excesso do álcool. A hora que baixar a chama, você vai colocar a mesma quantidade de água. Uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga. Se você sentir o cheiro divino e maravilhoso que esse prato já está começando, é inacreditável. Você vai adorar. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa lentilha que já está pré-cogida. E a gente vai colocar essa nossa lentilha aqui. Eu vou fazer três colheres. Vai dar mais ou menos para uns dois, três pratos. Deu uma mexidinha. O que a gente faz em restaurante. A gente não usa colher. E o cheiro está divino. Agora a gente vai pegar e dar um toque de sal. Um toque de sal. Aquela pimenta maravilhosa que a gente gosta de usar. Pimenta fresca moída na hora. Que é outro sabor. E ela não fica picante. Pode ficar tranquilo. E aqui a gente tem umas ervas maravilhosas. Dê uma olhada aqui. A gente tem uma salsinha fantástica. A gente vai tirar... Rasgar o maço dela. Dá uma picada. Essa salsinha vai dar uma cor, um cheiro e um sabor muito divino. Juntamos. Junto. E agora a gente vai dar aquela mexida. Deixar cozinhar por mais dois minutinhos. E ela vai ficar pronta. A gente não quer que a água evapore totalmente. Que essa água vai dar um saborzinho todo gostoso com aquele vinho. Então agora o processo é bem simples. A gente vai pegar e deixar ele descansando. Que a gente vai montar o prato com a nossa picanha argentina alamece. Fica comigo. Acompanha. Que é muito gostoso. A gente vai fazer aquelas batatas agora. Você lembra que a gente pegou, cozinhou. Colocou aquela folha de hortelã deliciosa. Para dar aquele cheiro maravilhoso. A gente drenou. Não se esqueçam. Não ponham água fria. Deixem ela descansar naturalmente. Agora a gente vai fazer o processo de cozinhar ela. Então vem com a gente. Que é muito simples. Muito fácil. Vamos lá. Acompanhem bem. A gente vai pegar. Acender a boca do nosso fogo. Colocar uma outra frigideira. A gente precisa esquentar essa panela. Então a gente vai dar um tempo. Deixar ela esquentar bem. E vamos lá. Azeite. Segredo. Esquece do seu óleo. Bem pouco. Duas colherzinhas. A gente vai dar só uma untada mais ou menos na nossa frigideira. E a gente vai para esquentar. Ao mesmo tempo a gente vai pegar as nossas batatas. E a gente vai cortar elas. Deixar uma faquinha aqui. A gente vai pegar. Cortar elas. Bem fininhas. Ela já está pré cozida. Dê uma olhada. Ainda ela está meia durinha. Mas não se preocupe não. Que ela vai terminar de cozinhar. Agora nessa frigideira. Maravilhosa com esse azeite. Então a gente vai pegar um pouquinho de batata. Cortar em fatias bem finas. Lembre. Se ela estiver grossa. Vai demorar para você cozinhar. Então corte em fatias finas. A ideia desse prato é ser rápido. E as batatas tem que cozinhar muito rápido. Então vem com a gente. A gente vai fazer. Azeite. Panela quente. Batata cortada. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai jogar a nossa batata. Que já está pré cozida. Lembre que está com pouco azeite. A gente não vai encharcar. A gente não precisa de muito óleo. Nem muito azeite. Dá uma tossada. Vamos a gente deselar ela. Agora a gente vai dar um toque de sal. E agora a gente vai começar a temperar ela legal. Você pode pegar o alecrim e simplesmente puxá-lo. Segura o talo. E puxa. Um toque de alecrim. Vai dar aquele cheiro gostoso. Aquela coisa deliciosa. De Mediterrâneo. De Grécia. De Itália. Muito gostoso. E a gente tem uma cebola aqui. Que a gente vai dar uma selada junto. Qual é a tela transversal que fica legal no prato? Metade de uma cebolinha. Vamos dar metade da metade. E vamos jogar junto. O que a gente tem aqui é o nosso alho triturado. A gente vai usar meia colherzinha dele. E se você sentir que está o nosso caldo aqui. Que está com pouco azeite. Porque obviamente a batata vai puxar um pouco. Coloca mais uma colherzinha. Nossa pimenta maravilhosa. Pegar uma colher aqui de plástico. Para não riscar a nossa panela. Porque ela já está ficando um pouquinho dourada. A gente vai deixar ela ficar douradinha. Mexendo bem. Para não queimar só um lado. E o que a gente faz no restaurante. Que é muito legal. Que se você fizer em casa. Você vai ver que resultado maravilhoso. A gente vai colocar. Olha que legal. A medida é bem fácil. Uma colher mais ou menos grande. De vinho branco. Na frigideira. E o outro segredo maravilhoso. Limão siciliano. Um toque. Umas gotinhas. O que acontece. Vai dar aquele toque maravilhoso de citrus. Aquela coisa. Aquele cheiro gostoso. Que quando você pegar. Sentir o aroma no prato. Você vai ver que delícia. Vai ficar descobrindo. O que é de tão gostoso. E aqui temos um tempero. Super legal. Que já vem pronto. Ele tem um monte de ervas. Ele tem sal. Pink solto. Sal rosa. E tem hortelã. Uma coisa muito gostosa. Que ele é super legal para batata. Legal para peixe. E ele dá um toque super diferente. A cozinha espanhola. A cozinha italiana. Usa muito. Bem simples. Então. Esse é o processo da batata. Estamos com os nossos legumes. Perfeitamente. Lindos. Então vamos lá. Vamos mexer nessa picanha fantástica. Vem comigo. Então vamos tirar esse selo divino. Dá uma olhada a diferença. Olha o excesso da gordura. Ela não é tão gordura. Cheia de gordura. Quanto a gente. Eu sei que tem um monte de gente aí. Que vai falar que gordura é bom. E que é muito saboroso. Mas. Gente. Não precisa ter tanto excesso de gordura. Isso não é bom para o seu organismo. Isso não é bom. Para a sua saúde. Então lembre bem. Essa gordura que vocês acham. Que vai dar o maior sabor. É meio utópico isso aí. Porque você pode comprar uma picanha argentina. Muito boa. Que tem um excesso. Pouco de gordura. E você vai sentir. Que ela vai ter o mesmo sabor. E ela vai ficar muito mais. Macia. A diferença. Quando você for escolher uma picanha. É você escolher uma picanha. Pequena. Máximo. Um quilo e duzentos. Um quilo e quatrocentos. Não mais que isso. Porque quanto maior a picanha. Mais dura ela vai ser. Quanto menor a sua picanha. Mais saborosa. E mais tender. Mais macia. Ela vai ficar. Então a gente vai arrancar umas lascas dela. Preste bem atenção. Olha a diferença. Ela é muito limpa. Excesso de gordura nenhuma. Eu não mexi nela. Eu não tirei excesso de gordura nenhuma até agora. Mas dá uma olhada. A gente vai pegar. E a gente vai cortar umas lascas legais dela. Então a gente vai pegar nossa faca. Vamos dar uma olhadinha na faca, gente. Então a gente vai pegar. E vamos cortar umas lascas legais dela. Olha que lindo. Olha que divino. Deu uma olhada na carne. Olha o toque da carne como ela é divina. Vê como ela é macia. Ó. Ela é fantástica. Excesso de gordura quase nada. A gordura branquinha. Muito charmosa. Muito linda. Dois lados. Pouco de marmorização. Que a gente fala que tem uma gordurinha no meio. Então a gente vai pegar esses bifes aqui. Cortar mais um bife legal. A gente vai separar essa ponta. Que a gente não vai usar ela agora. Então dê uns bifes lindos. Preste bem atenção. Então agora é o processo. A gente vai dar uma temperada nela. Então tá, gente. Vamos botar fogo no barraco. Vem com a gente. Olha só. O lance legal de você fazer ela. É numa grelha. Numa churrasqueira. Mas a gente tá interno. Dentro da nossa cozinha maravilhosa. Então a gente vai usar uma frigideira diferente. Uma frigideira que ela é raiada. Então é uma frigideira que ela é raiada. Que ela tem uns... Umas aberturas no fundo. Que você consegue comprar em qualquer casa. Essa é de ferro fundido. Legal. Segura a temperatura. Ela é muito boa. Pode ir no forno. É perfeita. Então vem com a gente. Então tá, gente. Vamos botar fogo no barraco de novo. Vamos acender o fogo. Aqui a gente vai precisar de calor. Esquentar bem ela. Então vem comigo. Agora a gente vai pegar. Esperar essa frigideira ficar bem quente. Antes de colocar azeite. Vamos temperar ela. Um segredo legal. Sal grosso. Todo mundo usa sal grosso. Esse é um sal defumado. Mold and salt. É um sal defumado que é divino. Você consegue comprar ele em vários lugares na cidade. Então a gente vai colocar num prato. Ó que lindo. Ó que lindo. Coloca num prato. Ó que a gente tem aqui também que é super legal. Que você vai ver que como sua picanha vai dar um toque diferente. Você pode fazer ele em várias versões, óbvio. Essa é uma versão legal que a gente conhece. As carnes espanholas. Como o Messi dá na Espanha. Esse é um prato em homenagem ao Messi. A lá espanhola. Agora a gente vai colocar um azeite aqui, ó. Ó que lindo. Ó que lindo que tá ficando. Ó que cor fantástica. E o que a gente vai fazer? Nossa picanha. A gente vai colocar ela dos dois lados. Um pouco no toque. Pegar outra picanha. Colocar. Passar ela. Esfregar um pouco. Olha a cor vermelhinha que ela tá dando. Pegar o nosso outro bife de picanha. Passar dos dois lados. O que a gente vai fazer? Dar um toque agora. De azeite. Mais um pouquinho só de sal. Escolha um sal bom. Porque é muito importante vocês cuidarem da sua saúde. Comer bem. E usar um sal decente. Que vai ser menos mal pra sua saúde. Se você gostar um pouquinho de alho. Coloca alho. O problema com você colocar alho agora. É que ele vai dar uma queimada na frigideira. Então se você quiser colocar um pouquinho de alho. Deixa pro final quando ela estiver quase pronta. Vem comigo. Acompanha o modo de fazer. Que você vai ver que é muito fácil. É tão fácil. Tão fácil. Que você não vai acreditar. Então tá gente. Nossa frigideira. De ferro fundido. Raiada. Muito linda. Vamos colocar agora. Mais ou menos. Um pouquinho de azeite. Olha a fumaça já tá saindo. A gente vai pegar a nossa picanha divina. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa picanha nela. Vamos fazer dois bifinhos legal. Não mexa nela. O processo agora é o seguinte. A gente quer selar ela. A gente quer não... Fique mexendo, virando. A gente vai selar três minutinhos cada lado. É bem simples. Você pode ir lá no seu relógio. Se a panela estiver bem quente. Óbvio. Entendeu? A gente tem um pegador aqui que é muito simples. Muito gostoso de trabalhar. Então deixe na sua cozinha. Fundamental. Pra você virar, pegar as coisas. Entendeu? Precisão chama. Então vamos lá. Três minutinhos. Agora a gente vai fazer... Virar ela. Um movimento só. Dê uma olhada. Um movimento só. Olha que fantástico. Vamos baixar um pouquinho o fogo. E obviamente, o tempo que você deixar ela no fogo... É o tempo que você vai ter... Se ela vai estar mal passada, ao ponto... Ela não tem como ficar bem passada. Que é uma ajuda de ação. Essa carne é tão boa, tão boa. Se você fizer ela bem passada, ela vai ficar dura. Pode botar fé. Não faça ela bem passada. É melhor você pegar, cozinhar e deixar ela descansar. Que daí o líquido solta. Aí ela amolece. Se você fizer ela bem passada, ela vai ficar muito dura. Então é o seguinte. Viramos os dois lados. Em pé. Pode encostar uma na outra. A gente quer dar uma selada nessa gordura. Porque pra quem gosta de gordura, esse é o jeito certo. Então a gente vai pegar, colocar ela em pé. Deixar ela selando a gordura agora. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. Isso significa que o líquido da carne vai ficar só dentro da carne. Ele não vai sair na frigideira. A gente quer manter o sabor da picanha dentro da picanha. A gente não quer que ele saia pra frigideira. Em pé. Selado. Se ela for cair, você segura. Entendeu? É bem simples. Se você cortou ela certinha, ela vai parar. Que é quase o nosso caso. Aí a gente vai fazer a gordura do outro lado. Que essa a gente não tinha feito. Viramos a gordura de novo. Agora simplesmente você desliga o fogo. E deixa ela na mesma frigideira. Descansando. Pra quem gosta de alho, que é o nosso caso aqui da nossa cozinha mediterrânea. A gente vai pegar e colocar um pouquinho de alho em cima. E pra dar aquele sabor todo maravilhoso. Esse é um segredinho de restaurante. De culinária. Com um pedacinho de manteiga em cima. Bem pequenininho. Então a gente vai deixar ela descansando agora. Esse é o processo de fazer uma picanha. Você tá vendo que o líquido, que a gente chama os juices dela, tá escorrendo. Olha que divino. Aí agora você vira. Friseira quente. Fogo desligado. Vira. Põe do lado. Deixa ela descansar. Pra quem não gosta da carne soltando muito líquido. Porque não é sangue. Não existe sangue nas carnes. Elas são os líquidos, os juices. Porque o nosso corpo é feito de muita água. Lembre sempre disso. Então esse processo agora vai descansar por 5 minutinhos. Esse processo de descansar da carne tá quente. E resfriar. Esse processo é que amolece a fibra da carne. Gente. Descansa a carne antes de você cortar. Antes de você comer. Então tá gente. Nossa picanha tá ali descansando. Tá maravilhosa. Ela tá com aquele cheiro fantástico. A gente vai fazer um molho bem rapidinho. Que é bem simples. Bem gostoso. Acompanha a gente. A gente vai usar o cogumelo. A gente vai usar um pouquinho de vinho branco. Cebola, alho. E uma colherzinha de mostarda de jom. Simplesmente. Meia colher de manteiga. Pra quem gosta de medida. Uma colher de azeite. Uma colher de cebola. Picadinha. Lembra que a gente tá fazendo uma porção pra servir um prato. Entendeu? Então se você for fazer pra uma mesa de quatro, cinco. Você pega e dobra essa receita. Meia colher de alho triturado. Fresco. Vamos mexer. Telar. Antes dela começar a dourar. Ficar com aquela cor mais escurinha. A gente quer ser a cor clara. A gente vai pegar agora simplesmente. A gente vai pegar. Meio copo americano de vinho branco seco. Olha que divino. Meio copo. Vamos dar uma fervida nisso aqui. Vamos levantar a chama. Aumentar o nosso fogo. Mexida. Isso aqui vai criar a base do nosso molho. Os franceses são apaixonados por isso. A gente tá com esse vinho reduzindo. Então a gente vai pegar e colocar o nosso cogumelo. Esse é o cogumelo desidratado. Que a gente simplesmente colocou um pouco de água morna. Só pra ele amolecer e pra ele soltar o líquido. Que a gente vai usar esse líquido. É uma água que vai estar com aquele sabor maravilhoso de cogumelo. Então vamos lá. Acompanha. A gente vai pegar e colocar nessa mesma panela. Nosso cogumelo. Esse cogumelo a gente vai dar uma cozida nele. Que ele já tá hidratado. E a gente vai levar ao ponto de ferver de novo. Você lembra que a gente colocou o álcool do vinho. Ele deu uma evaporada. Agora a gente coloca o nosso cogumelo que tá hidratado com um pouco de água. Essa água vai formar o nosso caldo. O que a gente usa pra dar os toques nos molhos. Entendeu? Então esse processo aqui. A hora que ela começar a ferver. A gente vai baixar o fogo. Muito importante. Baixa o fogo a hora que começar a ferver. E o que a gente vai fazer agora? Colocar o nosso maravilhoso creme de leite. A gente tem 200 miligramas de creme de leite. Uma caixinha. Então a gente vai colocar todo o nosso creme aqui. Colher. Mexe devagar. Baixa o fogo agora. Não deixe o fogo alto. A gente quer cozinhar ele mais devagarzinho. Porque aquela história. Quando você põe creme, leite no fogo. O que acontece? Ele ferve, transborda, suja todo o seu fogão. Aquela história. Então, quando você for esse molho. Baixa o fogo. Fica perto. Aqui a gente vai colocar esse sal. Um pouquinho de pimenta. E agora a gente vai colocar. A gente tem a mostarda de jão. A gente vai colocar uma colher. Porque ela vai para dar um sabor. A gente não quer que ela fique muito intensivamente no sabor de mostarda. Aí a gente vai fazer o que? Mexer. Devagar, ela já vai dar aquela veludada. Que a gente fala em restaurante. Ele vai dar aquela cor. Aquela textura. Essa mostarda já vai dar uma engrossadinha no caldo. E ele já vai ficar com sabor de vinho, mostarda, cogumelos. Muito, muito, muito interessante. E agora é só esperar um pouquinho e dar uma levantada. Esse molho é muito simples, muito, a gente chama fresh. Porque ele é feito muito rápido e ele tem um sabor muito gostoso. Porque ele não é um molho que foi cozinhando por muito tempo. Entendeu? Não é tipo uma redução que a gente fala. Reduction. A gente vai pegar, ó. Ele vai começar a ferver nesse processo que ele está aqui. Acompanha bem. Dá uma olhada a vocês. Esse processo é muito interessante, ó. A hora que ele começar a ferver, que começar a levantar, que todo o creme, todo o leite vai fazer isso. A hora que ele começar a ferver, simplesmente, o que você vai fazer? Não entre em pânico. Isso acontece nas melhores famílias. É o processo mais natural. Simplesmente você vai fazer isso. Retirar do fogo. Ou desligar o fogo. Muito simples. Sem nervosismo. Não deixa de transbordar. Não precisa ficar estressado para limpar o fogão de polvo. Ou quem vai limpar, só puxa ele do lado. Deixa ele descansando agora. E esse processo, ele vai dar, agora, soltar todo o sabor do cogumelo no molho. Então tá, gente. Chegou a hora. Aquele momento maravilhoso da gente montar o prato. Acompanha. Aquela picanha argentina maravilhosa. Ela alamece. Vocês vão ver que lindo, que divino. E você não acredita o cheiro e o sabor que tá nessa cozinha. Quem comer, vai se apaixonar. Garantido. Vem com a gente. Vamos ver como o processo de montagem é muito simples e muito fácil. Acompanha a gente. Olha a nossa picanha. Que divina. Porque agora a gente gosta de fazer no restaurante, simplesmente a gente vai dar um corte nela. Olha só. Ela parece que tá douradinha por fora, mas olha só. Esse toque que ela ficou assim, escurinha, é o lance da paprika. Que é super legal. Ou páprica, como chamam aqui. A gente vai cortar elas assim, ó. Deu uma olhada na carne. Olha que divino. Vou pegar esse outro pedaço aqui. Deu uma olhada aqui, divino. Vai cortar em tiras porque vai ser muito mais fácil pra gente dar uma olhada. Dá uma olhada nessa picanha, gente. Olha só. A gente talhou nossa picanha. Olha que divino. Olha que show. Esse processo é muito gostoso a montagem. A gente tem aquela lentilha maravilhosa. Dá uma olhada como é que ela tá. Olha só. A gente vai colocar um toque da nossa lentilha aqui. Olha que linda que ela tá. O cheiro do bacon é inacreditável, gente. Vamos pôr mais um pouquinho porque é muito gostoso. A gente tem agora a nossa batata que tá divina. Olha só como ela tá dourada. A cebola tá fantástica. A gente vai colocar ela nesse cantinho aqui. Pra não ficar muita coisa. Claro que a gente tá montando um prato. Você na sua casa serviria na mesa. E as pessoas se serviriam, óbvio. Aqui a gente faz um pratinho pra vocês ficarem lindos. Pra ter aquela vontade de comer na sua casa e fazer o prato. Que é essa a ideia. Essa aqui não quer ir de jeito maneiro. Então vem pra cá. Vamos escolher uma aqui legal. Vamos colocar três. Aí o que a gente tem que tá de vinho? A gente tem o nosso molho. Nosso molho de cogumelo. A base de mostarda de jom. Com vinho branco redução. O que a gente vai fazer? Pull over the top. Colocar em cima. Pra ele já dar uma penetrada nessa picanha maravilhosa. E isso vai ser fantástico. Olha só que coisa. O lance desse molho. Ele vai dar um toque super gostoso. Não só na picanha, mas também na nossa lentilha e na nossa batata. O que vai ficar legal a gente fazer agora? Olha que lindo. A gente tem um pique peppercorn. Pimentas rosas. A gente vai colocar pra dar um toque legal nele. O que a gente tem que é super legal aqui, ó. A gente tem uma... A gente tem uma colherzinha aqui. A gente vai pegar e colocar um pouquinho. A gente tem uma geleia, pra quem gosta, de pimenta. Muito, muito gostosa. Mas muito deliciosa. É um processo muito fácil de fazer. E, obviamente, a gente vai ensinar vocês a fazer um processo de geleia. Essa geleia é divina. E a gente vai pegar aqui, pra dar uma cor no nosso prato legal. A gente vai colocar uma redução de balsâmico. Que vai dar um toque totalmente diferente no nosso prato. Vai dar a nossa assinatura no prato. É isso que a gente chama. Na pimenta. E pra dar aquele verde ecológico lindo, maravilhoso. A gente tem uma cebolinha aqui, que a gente vai cortar ela transversal. Ela fica parecendo longa, comprida. Entendeu? E pra dar aquele toque todo especial, a gente vai simplesmente colocar um bom azeite em cima. E o lalá. Esse é o prato. Essa é a picanha argentina. Corte fantástico. Tender, macia. O cheiro tá divino. A combinação é inacreditável. Você vai ver que você vai deixar muitas pessoas muito felizes. Bon appétit. E aí Legenda Adriana Zanotto